Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje vamos falar do sincronismo biológico das aves. Não só as aves, mas a gente observa isso em muitos animais que vivem em comunidade e que têm esse sincronismo biológico. Quem nunca ouviu falar de um grupo de mulheres que convivem juntas que entram com um ciclo menstrual ao mesmo tempo? No caso dos mamíferos, um estudo comprovou que, na verdade, isso é uma estratégia da natureza. Se todas as fêmeas de um grupo estão ovulando ao mesmo tempo, um único macho não é capaz de engravidar todas elas. Então precisa de mais de um macho para poder fecundar todas essas fêmeas. Logo, os filhotes não vão ter parentesco entre si e aí não tem co-sanguinidade. Então é uma estratégia da natureza fazer com que os animais que convivem juntos tenham os ciclos sincronizados. E é claro, as aves também não ficam de fora. Elas sincronizam os ciclos delas e isso fica muito evidente, principalmente na época de muda de penas. Eu vou explicar como. Na natureza, observou-se que as calopsitas têm uma muda de penas aos seis meses de idade e uma muda de penas com um ano de idade, aproximadamente. Pode ter uma variaçãozinha de alguns dias, algumas semanas. Depois da muda de um ano de idade, ela tem uma muda por ano apenas. Só no primeiro ano que ela tem duas, depois ela vai ter uma todo ano. Mas quem é que nunca teve em casa um filhote de dois, três meses que entrou na muda de pena? Ou uma ave que entrou em mais de uma muda de pena no mesmo ano, mesmo ela sendo já uma ave adulta? Então esse tipo de coisa acontece justamente por causa do sincronismo dos ciclos. A muda de pena fora de época, ela pode acontecer por outras coisas também, que eu vou falar em outro vídeo, não vou abordar nesse vídeo aqui, tá bom? Isso já é muito conhecido por grandes criadores de aves já há muitos anos. Nas granjas de galinhas poedeiras, que são aquelas galinhas que são criadas para pôr ovos, né? Os ovos que a gente come, já se sabe que não deve misturar no mesmo galpão, isso é de praste, aves que têm idades diferentes. Então veio um lote de pintinhos. Cresceram, se tornaram galinhas, começaram a postura. Veio outro lote, você não mistura no mesmo galpão. Por quê? Aquele lote novo que está chegando, vai chegar uma hora que ele vai entrar na muda de penas normal dele, né? A primeira muda de penas dele. E as galinhas que estão colocando, quando elas virem, não, né? Porque eu acho que é uma questão hormonal, elas vão entrar na muda também, e aí ele vai reduzir a produção e até zerar a produção de ovos, porque enquanto elas estão na muda, elas geralmente não botam ovos. Então quando você mistura dois lotes diferentes de galinha no mesmo galpão, um lote entra e muda, e aí o outro acaba entrando junto, porque eles sincronizam os ciclos, e isso pode atrapalhar. Tanto você pode fazer com que as galinhas novas, elas tenham uma postura antes do tempo, como você pode fazer com que as galinhas mais velhas tenham uma outra muda de penas no meio de uma postura de ovos, e aí prejudicando demais a produção. Então os grandes criadores, as grandes granjas, não misturam galinhas de idades diferentes no mesmo galpão, porque os ciclos são sincronizados e podem atrapalhar uns aos outros. Ah, Felipe, então eu não posso juntar uma ave nova com uma ave mais velha? Eu não posso juntar aves que vieram de lugares diferentes? Claro que você pode, tá? Eu estou só explicando que isso acontece, tá? Não tem problema de acontecer, não tem como evitar. Mas se você tem uma calopsita e está querendo trazer outra de uma idade diferente, pode ser que tenha aí uma muda de penas a mais ou a menos, enfim. Pode ser que elas se sincronizem e que aconteça alguma coisa estranha. Mas não tem problema isso acontecer uma vez na vida, né? Não se preocupe. A gente está falando de grandes plantéis, a gente está falando de grandes granjas, tá? E que para que você entenda por que que às vezes a sua ave, ela entra em mais de uma muda por ano ou por que que ela entra em uma muda muito jovem, né? Muitas pessoas vieram me perguntar ultimamente, poxa, eu estou com um filhotinho de dois, de três meses que está entrando na muda de penas, isso é normal? Não é normal. Mas se todos os adultos da tua casa começam a mudar, é possível que esse filhote também acompanhe e entre em uma muda precoce. É bom chamar a atenção também que normalmente a maioria influencia a minoria, tá? Então se você tem cinco aves na tua casa e você traz duas novas, provavelmente as duas novas vão se ajustar ao ciclo das cinco, tá? E não o contrário. Mas você sabe como é que é ser vivo, né? Sempre uma surpresa. O que acontece também às vezes é que a ave veio de um outro plantel que faz uma muda diferente e você só tem uma ave em casa. Então essa ave, quando ela chega, ela faz a muda, a tua já fez, ou a tua ia fazer a muda mais para o final do ano e acaba fazendo mais cedo, tá? Então isso pode acontecer quando é a mesma quantidade, mas geralmente a maioria influencia a minoria. Nas aves existem outros ciclos também que sincronizam, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, para esse aqui não ficar muito grande, até porque são outros temas, tá bom? Por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não for inscrito já pode se inscrever e ativa o sino das notificações, porque tem surpresas vindo aí no canal. E só vai ser informado da surpresa quem tiver com o sininho ativado, tá bom? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu respondo assim que der. Um grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho